Durante todo o festival, o restaurante Le Chef Rouge vai fazer o mesmo menu baseado na obra La Fête de Babette, a festa de Babette de Karen Blixen, a escritora escandinava. E quem escolheu foi a Renata Brownie, com quem a gente conversa agora. Qual vai ser o menu, Renata? Bom, eu vou servir um creme de cavaquinha no lugar do creme de tartaruga, porque a tartaruga é realmente uma dificuldade da gente conseguir trabalhar, junto com os blinis, o glini de midof, que é na paz. E eu estou colocando um tartar de adoc, que é um peixe da região também lá dela, e ovos de lompe. Isso vai ser uma entradinha, uma musbush, como a gente chama. Depois eu vou ter as famosas caillans sarcovage, só que eu desossei, porque ninguém gosta de comer ossos, né? Então eu desossei e pus um pequeno suflê de trufas por cima, para servir dentro do volová. Depois, seguindo a sequência da própria babette, eu vou servir queijo bledevernia com umas peras. E depois, o kuglof. O kuglof é um tipo de panetone. Então eu, para dar um pouco mais de sabor e imunidade, fiz uma rabanada de panetones, servida com o sorvete de creme feito aqui, calda de laranja. E depois uma tartelete de frutas frescas. Como ela serviu frutas frescas, eu fiz uma tartelete folhada, servida com um pouco de mel. Uau! É uma verdadeira festa de babette mesmo. Isso. E aí, para terminar, um café brasileiro, né? Que a gente não pode finalizar no Brasil uma refeição sem um café. São quantos pratos? Você falou tanta coisa. São cinco pratos. E é uma obra que você gosta? Muito. É uma obra que eu sempre amei, entendeu? Acho que é o maior ícone da gastronomia como filme, né? Com produção. E babette realmente é uma... Para mim, a maior apaixonada por gastronomia é ela, com certeza. Legal. Obrigada.